Quero agradecer a Ti, Senhor Pois em Ti eu posso ser Muito mais que vencedor Usa-te e o mal eu enfrentei No Senhor eu confiei E das lutas me livrou Tente caminhar um pouco mais Rumo à glória celestial Pois contigo quero estar Sei que outros embates eu terei Mas em Ti triunfarei Pois Tu me ajudarás Muito obrigado, meu Senhor Pois de todo o temor A minha alma livre está E confiarei em Teu amor Caminhando sempre vou Até o dia final Sempre seguirei a Ti, Senhor Mesmo se o sol se for E a escuridão chegar Muito em breve novamente vou A contemplar o esplendor Da presença divinal Isto me fará compreender Que as lutas do viver Não se podem comparar Com a glória que vou receber E pra sempre vou viver Nas moradas eternas Muito obrigado, meu Senhor Pois de todo o temor A minha alma livre está E confiarei em Teu amor Caminhando sempre vou Até o dia final Muito obrigado, meu Senhor Muito obrigado, meu Senhor Muito obrigado, meu Senhor Pois de todo o temor A minha alma livre está E confiarei em Teu amor Caminhando sempre vou Até o dia final 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 Até o dia final